O laboratório ficou bem enxuto, né? Coloquei aí pra vocês o que realmente vai ser utilizado. Então vamos lá, pessoal. A primeira ferramenta é a estação de solda e de retrabalho. Precisa ser dessa marca? Não, qualquer marca serve. Desde que ela sopre certinho, desde que ela aqueça e consiga tirar os componentes SMD da memória. Péu de solda. Precisa ter três, quatro, cinco? Não. Se você tiver um, você já começa a trabalhar. Kit de pinça. Eu tenho até algumas outras, né? Sem a pinça, pessoal, você não consegue remover nada. Lentes. Lentes diversas. Ah, mas já vai ter o microscópio, tal, tal. Lentes também vocês precisam ter. Porque além do microscópio, tem hora, pessoal, que você tem uma dúvida no pezinho de uma solda, no pezinho de um componente. Aí além do microscópio, você tem que dar uma reparada melhor. Aí é onde você vai utilizar as lentes. Multímetro. Tá vendo aqui, ó? Multímetro. Multímetro. Quando você já tá mais um pouquinho mais na frente, os laboratórios aí usam um multímetro legal. Um multímetro com mais precisão. Né? Um multímetro bem melhor de você trabalhar com ele. Ok? Mas, velho, pra gente fazer esse curso, eu não vou dificultar. Eu sei que não é barato esse multímetro. Não é toda pessoa que vai adquirir logo de cara. Depois que estiver ganhando dinheiro com as memórias, tudo bem. Mas vamos trabalhar com um multímetrozinho simplesinho. Com ele a gente já vai tirar bastante defeitos, viu? Vocês podem ficar tranquilos. Slot. Vocês vão pegar placas mães com defeito. O slot vocês vão pegar de placa mãe fudida, de sucateada. Porque o slot, cara, vai ter defeitos que vocês vão ter que pôr aqui pra não queimar a placa mãe. Outra ferramenta. A borracha, né? Pasta de solda, pessoal. Essas aqui são as fitas térmicas. A malha de limpeza, né? Essa malha tem de vários modelos, várias larguras. Eu gosto dessa aqui um pouco mais estreita. Então, ela é o quê? Depois que você estirar o chip ou um componente que tem várias perninhas pra soldar, você vai limpar com ferro de solda. Você limpa o local pra tirar o excesso de solda e deixar tudo certinho. O alques ou propílico. A placa mãe. Correta? A placa mãe DDR2 e DDR3 que a gente vai trabalhar. A placa mãe, vocês têm que ter certeza absoluta que os dois slots estão funcionando perfeitamente. Por quê? Porque se a placa mãe estiver com defeito, meu irmão, o que vai acontecer? Você vai ficar igual um idiota tentando tirar defeito da memória e o defeito é na placa mãe. Microscópio. Na aula anterior, vocês viram ele funcionando. Microscópio, pessoal, de no mínimo aí, ó, cara, é 1000x, tá? Esse aqui, ele começa com 40x, 40 vezes, e termina aí em 1000x. No mínimo, ele, de preferência que ele esteja com os LEDs funcionando perfeitamente. Luminária? Pode ser qualquer uma, por quê? O microscópio, pessoal, ele já vem com os LEDs que te ajudam. Só que tem hora, principalmente que você vai dar uma manutenção num local um pouco mais escuro, e tem hora que não dá pra você ver legal, é legal você ter uma luminária dessa que gira pra todo canto também. E aí